Acelera um pouquinho O que tá, leva mal não Só tem espaço pra você no coração Quer que não for o espaço pra você Minha saudade só tem de que eu atrás do Eu tenho dó de quem me põe a ser agora E todo amor eu tô jogando fora E qualquer um que bate aqui nesse meu coração Não passa nem da porta Se a sua boca não vejas tão bem Se esse abraço não fosse tão massa E quer saber que eu quero outro alguém Nem de graça, nem de graça Se a sua boca não vejas tão bem Se esse abraço não fosse tão massa E quer saber que eu quero outro alguém Nem de graça, nem de graça Se a sua boca não vejas tão bem Se esse abraço não fosse tão massa Se quer saber que eu quero outro alguém Nem de graça, nem de graça Se a sua boca não vejas tão bem Se esse abraço não vejas tão bem Se quer saber que eu quero outro alguém Tem de graça, tem de graça Leva a maldade Só tem espaço pra você no coração Lelelele Lelelele